Música Fala galera, aqui é o Felipe, estou aqui em uma loja Camisa Futebol Clube Camisa Futebol Clube com Álvaro Vamos mostrar aqui, essa é uma loja bem legal Desde que eu cheguei em Curitiba eu venho nessa loja Já comprei um monte de camisa aqui, já comprei camisa do Boca, camisa do Fluminense Um monte de camisa e tem algumas peculiaridades aqui, umas camisas clássicas aqui do futebol brasileiro Eu vou pedir para o Álvaro estar me ajudando aqui, mostrando algumas raridades aqui que a gente tem da camisa de futebol Antes, só passando o endereço aqui, a loja fica no Shopping Amar Isso, Comendador Araújo 268 Comendador Araújo 268 Pode chegar aqui que tem tudo de futebol, vou fazer em duas partes Vou mostrar primeiro os times do Brasil, seleção brasileira Depois a gente vem para as europeias, senão o vídeo fica muito grande Valeu, vamos lá então Tem aqui, para vocês verem, essa parte aqui toda é camisas de times do Brasil, né? Isso E tem, assim, aqui não tem camisa, as mais atuais não tem, né? Tem também, tem de tudo, tem as atuais de jogo, que os jogadores usam de partida mesmo E tem as mais antigas, então tem desde a década, principalmente aqui nessas araras da década de 90 para frente, né? Até as atuais Então, tem coisa clássica pra caramba, né? Tem a camisa aqui do Paraná, do Coritiba, quantas tem? Um monte Tem umas 50 camisas Umas 50 Do Atlético também, né? Também Chega aí, a gente separou umas mais clássicas aqui, né? Vamos falar dessas aqui? Vamos lá Essa aqui é legal, que é uma camisa do Coxa Que fizeram só 500 Essa aqui, né? Então a gente tem uma limitada Dos 500 anos do Brasil Essa aqui é uma das últimas Tem 494 É, limitada Das que estão terminando, né? Tem essa aqui também, que é legal, que é do Centenário do Coritiba Que tem esse petzinho diferente aqui também Só saíram algumas, que vêm dentro de uma caixa e tal, especial Bem diferente também Bacana Eu tenho uma do Coritiba lá Só que é a camisa 10, eu acho que foi a última que o Alex usou Quando ele estava jogando no Coritiba A última que eu digo assim, o último modelo da Nike E aí tem o nome dele tudo Aí eu estou caçando ele por Coritiba pra ele autografar Um dia Então, mas você acha facinho? Ainda dá pra achar facinho, né? Beleza Vamos lá Aí tem do rival também, Atlético Essa aqui é uma camisa da Campeã, de 91 Essa aqui é bem difícil, o pessoal gosta bastante Essa aqui é Os detalhes são todos aveludados e tal Essa aqui é bem diferente, né? Isso aqui era o... Quem fazia a camisa mesmo na época? É, na verdade quem fazia era essa marca aqui, né? Campeã Mas essa aqui é uma loja bem conhecida de material esportivo aqui em Curitiba E eu acho que eles aproveitaram pra fazer a propaganda, né? Então tiraram o Campeã, que era a marca mesmo E colocaram o Janjão Ah, vai ser também É relativamente difícil conseguir assim E o pessoal atleticano gostava sempre dessa aqui Camisa com Coca-Cola, assim, geralmente é bem clássica, assim Então geralmente é o que o pessoal procura Não, essa aqui com certeza deve valer ouro Camisa 8 É... Quem era o 8 da época? Aí... Aí me pegou, aí eu não vou lembrar Aí pegou Tem essa aqui, né? Que você tava me falando É, essa aí é do Iguaçu do Anjão de Vitória, né? Esse time já nem existe mais Ótima É, ótima Patrocínio Patrocínio Camisa 3 É bem diferente também Você pode ver o material dela Tipo lãzinha, assim É, é aquelas clássicas mesmo, né? Isso aqui é maneiro Imagina jogar com a camisa dessa Hoje em dia Pesar 300 quilos, né? Quando soar Também, também Você pode ver que ela é toda bordada, né? Então até o número deve pesar, né? Na hora de jogar E tem mais aqui Tem uma do Flusão Que eu pedi pra ele separar Esse aqui da Coca-Cola Também que é legal Essa é bacana Também é daquele tecido Essa também é da Penalty, né? É da Penalty Essa deve ter sido uma das últimas, assim, desse tecido É, daí depois já passou pra aquela Aquela sintética, né? Aquela diferençona já É maneiro Tem essa clássica aqui, né? Do Corinthians É, essa aí Essa aqui é 95, né? 95, 96 Quando o Corinthians ganhou a Copa do Brasil Era É bem diferente Primeiro ano da Sub-New, se não me engano Tinha um É dessa época que tinha o Viola Ou ele era antes? O Viola é um pouquinho antes Um pouquinho antes, né? Nessa época ele já tava no rival Já tava no Palmeiras É Essa aqui é clássica demais, cara É, é É, na época mais ou menos Que eu comecei a acompanhar futebol Essa época aqui, 94 94, 95 É, eu acho, se eu não me engano Essa camisa é 96, na verdade É 96 É o símbolo Hoje em dia não tem mais o símbolo assim Emborrachado Não, não Muito diferente Tem essa aqui no Salgueiro também É, daí aqueles times diferentes Que a gente tava falando Que são os times que a gente tem Tem uma grande variedade de times diferentes Só pra ilustrar aqui Tem uma do Salgueiro Que foi vice-campeão pernambucano esse ano Foi É difícil de achar aqui em Curitiba, né? É quase impossível, na verdade É bem difícil O que vocês conseguem assim as camisas é Vão atrás na internet A galera vem aqui Tem de tudo Tem, a gente compra, a gente troca A gente pega com o jogador A gente pega das lojas Lojas antigas, estoques antigos Como eu falei, cada uma tem uma história, né? Então A pessoa que coleciona sabe Que cada uma vem de um lugar É verdade, é verdade Aí, vou passar aqui rapidinho Só pra mostrar Aqui, ó Tem mais do Corinthians Essa aqui também é clássica Essa aqui é do Mundial? Essa é logo depois do Mundial Ela já tem estrela ali Mas é 2000 É, 2000 É, que eu lembro que era esse modelo Mas, não Que jogou Essa etiqueta aqui oficial Do Palmeiras Essas aqui é clássica Essa aqui acho que foi quando caiu, não era? Que tinha o Edmundo? Não, essa aqui é época do Valdívia, não é verdade? Ah, é do Valdívia? 2007, 2008, por ali Ah, lembrava Eu acho que o Edmundo jogou com essa camisa, cara Também, também Jogou, né? É, foi na época que ele parou Ah, portuguesa Talusa também Talusa Santos Essa aqui é da época do Neymar, não é? É, essa aí a gente tinha 2013 Essa é a minha do Arouca Número 5 É a 5 5, né? 5, essa mesmo Lembro de ver o Neymar com essa camisa É Tem do Grêmio Botafogo Tem essa grinta ali também Pra pessoal não ficar brava também lá, né? Pô, essa é clássica demais, hein, cara? É, essa é a época do Gamarra, né? Pobli Botafogo, ó Botafogo, ó Aqui pra baixo tem do Flu Tem várias aqui, tem do Flamengo, ó Várias aqui, ó Tem uma do Botafogo aqui perdida, ó Tem uma do Botafogo, tem da América ali também Tem pra todo mundo, na verdade É Que na verdade a galera que gosta Gosta mais dessas camisas diferentes mesmo, né? Eu acho que tem glúrio pra todo mundo, na verdade Tem pessoal que coleciona só time Desconhecidos mesmo Tem o pessoal daqui que é mais coletivo atlético E Paraná também Tem o pessoal que gosta de time alternativa, então Quanto mais diferente, quanto mais patrocine melhor Então, cada um tem um jeito, assim, sabe? Tem pra todo mundo É Então, acho que eu vou fechar aqui as camisas nacionais com essa aqui do América Pra ficar legal, ó Simbolozinho da América É campeão dos campeões, deixa eu mostrar aqui Campeão dos campeões Número 12 Então é isso Aí eu vou fechar esse vídeo aqui das camisas nacionais Que senão eu vou ficar muito grande Aí, como partir pra Europeia No próximo vídeo Valeu